Foi um pouco corrido no final de semana, teve algumas situações de embriaguez volante, teve algumas situações de som também, como sempre, e questões familiares também, de vez em quando acontece. Agora no meio da semana já tem umas questões de separação, aí os casais entram em conflito e é preciso apresentar a Polícia Militar. E também durante, começou essa semana agora, teve um mandado de prisão também expedido aqui no nosso município? Sim, teve um mandado de prisão aí cumprido, teve um... acho que foi questão da situação do cara não querer usar a tornozeleira, né? Aí nessas situações aí a juíza manda um mandado de prisão para cumprir, né? Aí a gente verifica se o rapaz está por aí na cidade, se tiver a gente faz as buscas aí e consegue cumprir o mandado. E é sempre importante a gente sempre deixar claro, né, Sargento, que essa questão de embriaguez ao volante tem aumentado no nosso município, infelizmente. É preciso que os condutores tenham consciência sobre os seus atos, né? Sim, até hoje aqui na cidade acontece bastante, né, o pessoal liga. Às vezes a gente chega no local, o cara já saiu, mas constantemente a viatura vai estar na rua para tentar inibir esse tipo de crime. Que isso é um crime, né, dirigir com influência de álcool. Então, e acarreta muitas penas, até estar severo, por questões administrativas, pessoa perde a carteira, pessoa é presa, é em flagrante. Então é bom o pessoal estar atento com a questão disso aí. É sempre bom a gente lembrar também, Sargento, que hoje começa na cidade vizinha aqui do lado, né, a Expo Aia e muitas pessoas aqui do nosso município costumam ir para lá para festejar. E essa consciência também ainda, eu acho que ela é mais redobrada ainda do Rodovia Federal, né? Sim, com certeza. O pessoal sai daqui para festar lá no Altaraguaia, né, aí querendo ou não é perto, mas se a pessoa tomar um pouquinho já complica, né, é perigoso causar um acidente grave na BR, né, então o pessoal do Alto Garço fica atento a isso aí. E qualquer coisa que vier a acontecer aqui no nosso município sempre está lembrando de estacionar o serviço da Polícia Militar. Sim, com certeza. A viatura vai estar aí 24 horas para atender a população de Alto Garço.